Bom dia a todos, eu sou Guilherme Salgueiro do BTG Pactual, Estados Unidos, é um prazer estar aqui hoje com os nossos convidados, o Pará Carabinovitz e Giuda Taubi, aqui no nosso Brasil CEO Conference, Pará e Giuda, é ótimo vê-los novamente, da última vez que nos encontramos, nos encontramos pessoalmente em Tel Aviv no último verão, é ótimo estar novamente com vocês e estou bastante empolgado pela nossa discussão de hoje, nas últimas décadas, Israel desenvolveu um dos ecossistemas empresariais mais interessantes, atraindo grandes níveis de venture capital e de investimentos e também várias empresas multinacionais desenvolvendo centros de P&D no país e quando olhamos para a economia de Israel é incrível ver a tecnologia em números que representa 20% do PIB e quase 40% de exportações, é muito interessante ver como que esse ecossistema de venture capital desenvolveu em anos recentes países e o país também foi denominado o país das startups e o país se tornou um país de scale up, visto que as empresas vêm crescendo para os mercados externos robustamente e nós já visitamos o país há quatro anos seguidos e é interessante ver empresas líderes em diferentes setores, começando na cybersegurança, mas também agora em fintech, saúde digital e muitas outras áreas. Certamente vai ser uma grande oportunidade para discutir tudo isso com o Barack e o Judah e também discutir os desafios para o ecossistema local que vem sofrendo devido à guerra com o Hamas e também as incertezas geopolíticas crescentes. Para começar, é um prazer apresentar o Barack. Ele liderou três startups no Reino Unido e em Israel na sua vida passada, incluindo a Mytopia, que foi adquirida por uma empresa em Londres e também foi sócio da Genesis Partners e isso antes de lançar a F2 Capital em Israel. Judah. Eu também tive o prazer de conhecê-lo há algum tempo. nasceu em Londres, mas cresceu em Israel. Ele tem um histórico bastante interessante. Ele é o antigo CEO da Data, um dos hedge funds mais bem-sucedidos em Londres, antes de lançar o Reino Unido e isso com o seu chefe anterior em 2018. Mais uma vez, Barack e Judah, muito obrigado. Após essa longa apresentação, vamos começar. Você pode nos contar um pouquinho sobre vocês, sua trajetória e as principais testes de investimento que guiaram o seu sucesso em anos recentes? Claro. Muito obrigado pela apresentação tão calorosa. Agradecemos muito. Você resumiu tudo. Eu comecei com startups e depois eu fui para a Venture Capital. Com relação a F2, Venture Capital, nosso fundo foca realmente nos primórdios das empresas, os diamantes ainda serem polidos. E em Israel todos vão para o exército, mas eles têm ótimas ideias, mas eles precisam de lapidação. Nós vamos elaborar mais sobre isso. Geralmente eles são muito ruins em marketing e vendas. Nós não vendemos para o mercado local, mas sim para os Estados Unidos e o restante do mundo. É isso que nós fazemos. Nós tentamos achar esses fundadores muito talentosos, com grandes ambições e fazemos uma parceria bem precoce. Eles vêm para o nosso escritório durante seis meses e aí lapidamos isso numa oportunidade viável. E aí nós os assessoramos com o capital e lançamos eles no seu caminho. Isso funciona melhor em setores não tão disputados assim. Pode prosseguir, Giuda. Primeiramente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês e obrigado pelo fato de vocês voltarem consistentemente para Israel. Isso é ótimo e esperamos que isso continue. Você resumiu muito bem o meu passado. Eu trabalhei cinco anos na IDF com tecnologia. Depois eu fui para um head fund fazendo Big Data. E hoje eu estou com a Reds, onde nós fazemos investimentos nos primórdios das empresas. Nós trabalhamos em três pilares. Primeiro, tentar construir uma equipe única, com um conjunto de habilidades fortemente ligado ao ecossistema local, especificamente, como o Bart mencionou, em certos aspectos tecnológicos do Exército. Nós focamos muito, que é o nosso segundo pilar, nós focamos em dados, IA e cyber. E nós focamos especificamente nessas três verticais, onde nós achamos que haverá retornos anormais. E nós nos encontramos e discutimos isso com 150 executivos. E terceiro, nós tentamos criar um efeito de networker, onde os fundadores encaminham outros fundadores, porque eles tiveram uma boa experiência conosco. e hoje nós temos cerca de 50% dos nossos novos investimentos vem dos indicados pelos nossos primeiros fundadores. Muito legal, obrigado. Para definir o palco, falando sobre o ecossistema, em 2021 e 2022, essas empresas representavam cerca de 4%. Barak, você mencionou sobre as forças de defesa de Israel, que é uma necessidade para Israel, um país que foi construído por imigrantes, e também é um país pequeno, e vocês têm a preocupação de olhar para outros mercados também. Como que isso se desenvolveu ao longo dos últimos 10, 20 anos? Um país tão pequeno, com recursos limitados, e todos esses desafios à mão, e nessa posição desafiadora, e como é que vocês conseguem alavancar esse ecossistema para apoiar alguns dos melhores empresários do globo? Israel sempre investiu de forma desproporcional nas Forças Armadas e PID. Somos um pequeno país, com menos de 10 milhões de pessoas, no Oriente Médio, que é uma vizinhança hostil, e populações muito maiores que as de Israel. Isso nos posicionou muito bem para uma revolução tecnológica, inicialmente com os semicondutores e equipamentos de telecom, e depois com software, e agora referente à inteligência artificial. Tecnologia é a nossa alavanca, nosso equalizador, é como nós mantemos o país seguro. Jovens são trazidos para as Forças Armadas, selecionados com base em certas características, independente de serem pobres, negros, brancos, árabes, também fazem parte das Forças Armadas. Vocês recebem tarefas e a responsabilidade, e também o sentimento de que o futuro do país depende de vocês. Então, você tem que fazer isso acontecer. Então, é o melhor treinamento prático que existe no mundo. E hoje, mais ainda, todos foram convocados, as pessoas estão conhecendo pessoas de outros anos, e como resultado dessa situação atual, eles vão começar com novas startups. Também se torna um esporte nacional. Alguns países têm futebol, outros têm startups. Os pais esperam que os filhos abram uma startup e tenham sucesso. Isso cria, realmente, uma espiral ascendente, e isso vai crescendo e crescendo com o tempo. Eu concordo muito com esse sentimento do Barak. Eu vou adicionar alguns comentários. Primeiro, eu concordo totalmente com esse esporte nacional. As mães judias, a gente brinca que antes queriam que os filhos fossem médicos, e agora empresários de startups. Outra questão. Israel, especificamente Tel Aviv e outras áreas, se tornaram fortes hubs, onde há um efeito positivo de rede, e em algumas verticais mais do que outras. Quando eu investia em Londres, e eu conheci as startups lá, era muito bom se você quisesse vender para os bancos, porque você literalmente ia dos maiores banqueiros do mundo, de um para o outro, e eles estavam a poucos metros um do outro. Em Israel, é muito similar quando nós falamos de tecnologia, e mais especificamente em algumas áreas da tecnologia. Você mencionou na introdução que muitos dos S&Ps, eu acho que 70%, eles têm centros de P&D em Israel. Isso é uma grande vantagem para qualquer empresário querendo começar um novo negócio. E eu defendo que uma das formas que isso mudou nos últimos 10, 20 anos, ou talvez até um pouco mais, é que isso se tornou mais profissional. O que antes era apenas um esporte nacional, e as pessoas iam porque era o que os israelenses faziam, que era inovar, hoje se tornou semiprofissional. No sentido de que você tem muitos unicórnios que foram criados onde os primeiros funcionários, ou VPs nessas unicórnios, eles estão tendo grande sucesso semente para criar a próxima onda. E essas pessoas, elas não precisam inventar tudo do nada, porque eles têm amigos que já fizeram isso antes, e aí você pode ver uma abordagem muito mais profissional para criar os negócios e as histórias que nós escutávamos há 10, 20 anos atrás. Quais têm sido os principais desafios pela guerra e como que as startups israelenses estão trabalhando para superar isso? Judah, talvez podemos começar com você. É uma situação muito difícil, é óbvio. Eu diria que o primeiro desafio que todos tiveram no dia 7 e 8 de outubro, além do psicológico e o pessoal, foi a mão de obra e os reservistas que foram convocados. Na minha empresa tinha dois. Eu passei 100 dias em reservas militares e em unidades tecnológicas e também trabalhei com o portfólio israelense. Cerca de 25% das pessoas foram convocadas. Isso caiu dramaticamente. Em 1º de janeiro, esse número caiu para um dígito. Segundo, em outubro e na primeira metade de novembro, nós vimos uma desaceleração muito brusca de capital e muitas atividades chegaram até a pausar. Eu já posso ver alguns desses números já voltando e poderemos discutir mais essas tendências. Segundo, houve um grande incentivo para entregar de qualquer forma. Eu não sei se vocês já viram esse slogan no LinkedIn ou outros, mas a tecnologia israelense entrega independente de qualquer coisa. e nós temos uma startup em que todos foram convocados para o exército e eles dormiam no emprego e os engenheiros pensavam bom, eu preciso entregar independente de qualquer coisa. Eu acho que isso também mostra um pouco do ecossistema brasileiro. Eu estou vendo isso de primeira mão nas Forças Armadas. Muitas novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, já foram lançadas e vão eventualmente chegar ao ecossistema de startup. Eu estou otimista com tudo isso. Com relação à tecnologia, sim, nós temos uma empresa de portfólio que trabalha com a contração de drones. Eles desenvolveram essa tecnologia nos últimos quatro anos e estão vendendo isso para as forças militares. E tem ciclos de venda e de burocracia acoplados a isso. No dia 8 de outubro, eles estavam recebendo ligações, precisamos de uma solução agora. E eles foram de zero de receita para 8 milhões de dólares de receita em um ano. E o que está sendo feito aqui está sendo observado por todos os sistemas de defesa do mundo. Então, agora eles têm pedidos com a defesa dos Estados Unidos. E nós temos tecnologia para detecção de túneis. Isso pode ser também utilizado para identificar túneis para a indústria de eletrificação. E nós vamos ver também uma ponte para outros setores. Outra coisa que eu vou adicionar é que antes de 7 de outubro, esse país estava dividido por quase um ano. De 1º de janeiro até 7 de outubro com a reforma judicial. Estávamos literalmente à beira de uma guerra civil. No dia 8 de outubro, o país estava unido. Agora todos estão sofrendo, queremos que essa guerra acabe, mas estou aliviado em dizer que há muita união. E aquele processo judiciário altamente discutido já passou. Os esforços foram feitos para limitar o poder judiciário e agora nós estamos numa onda de democracia novamente. Isso tem nos servido muito bem atualmente. Quando os soldados, os reservistas foram convocados, as empresas sofreram em termos de capacidade. Mas isso terá um impacto no primeiro trimestre, porque as empresas agora têm um backlog em vendas e felizmente as pessoas voltaram para o escritório e estão trabalhando arduamente para compensar esse tempo perdido. Júda, voltando ao seu ponto anterior, em termos da desaceleração de funcionários trabalhando, porque eram reservistas, e também a desaceleração de investimentos em Israel. Você pode comentar um pouquinho sobre esses dois pontos? Claro. Nós rastreamos muitas coisas. A primeira coisa que nós rastreamos é o número de reservistas em toda a nossa carteira. Nós vimos os números. O mais alto que nós atingimos foi na segunda semana de outubro, quando chegamos próximo a 25%. Há uma pergunta de como você calcula isso, a somatória de todos, aí você tira um percentual, porque grandes empresas terão um peso diferente, mas no geral nós estamos falando de 20% a 25%, e isso caiu para o ponto em que nós estamos agora, que é 7% ou 8% de todo o efetivo. E nos negócios sendo feitos, aqui eu não confio muito nos dados, tipicamente o que acontece no Venture Capital, é que os negócios são assinados, e eles são executados dois meses depois, e eles se tornam públicos um pouquinho depois disso. Então, os negócios que estão se tornando públicos em fevereiro, provavelmente já foram assinados antes do dia 7 de outubro. De forma realista, o que nós estamos vendo é uma queda brusca, 80% a 85% do fluxo de negócios. Então, isso caiu 80% a 85% na segunda metade de outubro e na primeira metade de novembro, mas nós vimos isso reagir rapidamente, e um dos meses mais fortes de fluxo foi logo em seguida disso. Então, na segunda metade de novembro, primeira metade de dezembro, foi um dos melhores meses de negócios, e isso nos levou então para 2024. Nós poderíamos dizer que grandes multinacionais continuaram com seus planos de crescer sua base de P&D, e seus projetos bilionários seguiram em frente. Com certeza. O CEO da Oracle está visitando nesse momento, e alguém perguntou, vocês planejam retirar suas operações aqui? E ela disse não. Eles nos ajudaram, eles têm uma base com 10 andares subterrâneos, e estão expandindo. NVIDIA também apoiou o nosso ecossistema, eles fizeram uma aquisição de 6,5 bilhões por Elanox, e com isso eles alavancaram só a receita. Então, esses são interesses profundos, estratégicos que existem com Israel, principalmente com IA, onde há uma corrida entre Estados Unidos e China no momento. Barak, como você mencionou isso, você também disse que Israel tem um viés a favor do mercado americano. Nós passamos por um ciclo, se nós estendemos o nosso horizonte durante os últimos cinco anos, anos muito fortes entre 2019 e 2021, quebrando todos os recordes de desenvolvimento de capital, valoração, a velocidade de fechamento de negócios, e obviamente isso parece um passado remoto. Tudo desacelerou em 2022 e em 2023 também. Como está o desenvolvimento do ambiente do mercado nesse momento? Você mencionou IA. Como que está a evolução do mercado nesse momento na sua visão? As coisas estão voltando ao normal. Muitos unicórnios tiveram valorações incríveis e estavam muito acima das empresas de capital aberto. Agora estamos começando a ver demissões e retrações. E com esse ciclo ou essa reversão de volta ao normal, se tornou mais fácil. Você acha que as valorações também se reverteram ao que eram três anos atrás? Sim, a média está voltando a 9, 10 milhões de dólares. Sempre haverá aqueles fora da curva. Há um negócio que foi fechado na semana passada, a Seedroute. E numa apresentação de PowerPoint, eles conseguiram fechar 50 milhões. Há alguns grandes fundos de venture capital que estão competindo por isso. E as valorações, em alguns casos, continuam inflacionadas. Mas, de forma geral, as coisas voltaram ao normal. Historicamente, vimos que as situações pós-crise são as melhores. Você volta às valorações, os fundadores estão fazendo as coisas porque acreditam nisso e não estão apenas buscando dinheiro fácil. E aí eles criam realmente empresas icônicas. Júda, o que você poderia acrescentar a isso? Eu acho que eu conheci vocês na segunda metade de 2021, quando vocês vieram. E algumas semanas depois de uma das grandes empresas dos Estados Unidos virem para cá 48 horas antes e visitarem diferentes empresas e diferentes startups em Israel. E eu me lembro que naquela época nós dizíamos que não éramos criados como firma para isso. Nós precisamos de diligência para investir em empresas que façam sentido, seguir as áreas que conhecemos melhores. E muitos grupos, de repente, começaram com investimentos seed e não tinham experiência com isso. E as pessoas que seguirem sua disciplina vão colher os benefícios nesse momento. Há menos capital, mas o capital viajante, as pessoas investindo em áreas que não conhecem, basicamente estão desaparecendo. A maioria das pessoas está voltando às suas áreas de origem e as empresas disciplinadas vão colher os benefícios em 2024, 2025 e 2026. E isso é um conselho muito importante, principalmente nesses dias. Com todos os desafios, sim. Mas para ser justo, para alguns, é um conselho tardio. Ou você agiu de uma certa forma ou não agiu. Para aqui. Que conselho você dá para fundadores nesse ambiente de mercado quando você os ajuda a construir sua empresa, design de produto, decisões estratégicas? O que é importante para você? O que é o top of mind para os empresários? Muitas vezes conhecemos fundadores que estão tentando levantar capital para uma determinada ideia ou direção. Quando nós os convidamos para o nosso programa, a gente fala, esquece isso, aqui está o dinheiro. A pressão acabou. Vamos gastar tempo com vocês. Vocês são um ativo, vocês são um talento. Vamos agora investir tempo para validar sua direção atual ou talvez encontrar um caminho mais viável. Um caminho viável, quero dizer, onde o mercado realmente está puxando aquilo que você quer vender. Você vê isso refletido em ciclos de venda mais rápido, desejo de pagar, encaixamento com o produto. É isso que nós buscamos. E isso é crítico. O custeio não é o objetivo. Isso é apenas o combustível para essa jornada. Algumas equipes, elas vêm com a ideia de criar uma plataforma de investimento para a GNC. E aí eles criam um vídeo, uma plataforma de criação de anúncios para uma plataforma de gaming. Totalmente diferente. Mas seis meses depois, a gente investe com o Pessimer e agora a gente vai ajudá-los. E agora eles estão com um contrato de 5 milhões de dólares. Então, eu busco a Deep Technology, mas eu quero ver empresas com um plano viável comercial. E eu quero oferecer, talvez não muito dinheiro, mas oferecer algo que as pessoas estão dispostas a comprar. Falando sobre o ambiente competitivo, você mencionou a desaceleração do fechamento de negócios. Nós vimos muitos gerentes saindo do mercado. Você ainda vê atividades significativas dos investidores americanos em Israel? E no final, como que você garante que você tenha acesso ao melhor fluxo de negócios? Quando uma empresa israelense chega no marco em que precisamos ter uma posição de seguir, aí nós precisamos mudar isso para um fundo americano. E aí, as próximas rodadas vão acontecer naturalmente. Então, para todos os fins, essa empresa será americana nesse sentido. Nós não vimos nenhum comportamento anormal ou mudança. Empresas saudáveis, diferenciadas e líderes de categorias estão fechando as rodadas. Nossas empresas levantaram 200 milhões de dólares no ano passado. Também foi anunciado um programa muito interessante pela Autoridade de Inovação Israelense para injetar 6 milhões de dólares e distribuir isso através de fundos de pensão em Israel para investir em fundos de venture capital em Israel. Para cada dólar investido, eles vão ter alavancagem de 33% sobre o dólar. Então, um investimento de um dólar num fundo de VC, eles podem decidir se eles vão pagar esses 33 centavos para o governo, porque o fundo não está performando, ou eles podem manter isso porque eles vão ter 3, 4 vezes o retorno sobre isso. Então, o governo, ele sempre garante que haverá capital para apoiar essas empresas. Júda, o que você pode acrescentar a isso? Sim. Não estou preocupado com a retirada dos fundos americanos. Eu tenho um sentimento oposto sobre eles. Olhando essa semana, nós recebemos os principais parceiros de investimentos dos Estados Unidos e eles sempre perguntam quais empresas vocês têm, quais podemos olhar, nos conte antes de você contar para os seus concorrentes, queremos fazer isso rapidamente. Seu apetite é muito elevado. Possivelmente mais elevado que no passado, porque eles sabem que esses anos estarão bons retornos. e principalmente nas áreas que Israel foca. Então, softwares sofisticados, vamos realmente ver um boom. Estou muito otimista sobre isso. Falando sobre software e mais especificamente sobre IA, vimos no ano passado, no S&P, as magníficas sete representaram uma grande porção dos retornos do índice, liderado por equipes de IA, NVIDIA, Microsoft, e outras incumbentes vistas pelo mercado como capturando os benefícios de produtividade que essa tecnologia trará. Qual a sua visão sobre IA, quais as áreas que mais te empolgam? Dois comentários. O primeiro pode ser um pouquinho controverso. Eu não sou tão otimista sobre empresas sementes trabalhando com tecnologias como o chat de APT. Você mencionou que isso fez o S&P crescer, mas no estágio de investimento semente, você tem que olhar muito para frente e investir em novas empresas de chat de APT já é tarde demais. Já fizemos vários investimentos nessa área há alguns anos. Na Tab9, nós investimos em 2019 e hoje tem mais de um milhão de desenvolvedores escrevendo código para isso. A Anima também investiu no começo de 2019 e milhares de usuários usando isso. Então, essas empresas vão se beneficiar, mas investir nisso hoje como investidor semente é muito tardio para chegar à festa. As áreas que estamos olhando hoje é um derivativo dessa tecnologia. Há muitas implicações na infraestrutura, dados e cibersegurança. Se você é uma corporação que quer incorporar um novo LLM no seu stack, você vai ter uma variedade de segundas derivativas que você precisará trabalhar. E essas são as áreas que nós estamos investindo hoje para o futuro. Antes de fazer a mesma pergunta para o Barak, o que a Fed9 e a Anima fazem? A Tab9, nós conhecemos em 2018, eles tinham uma ideia maluca na época. Nós vamos construir uma tecnologia que, por exemplo, no Gmail, quando você começa a escrever o seu e-mail, ele vai preencher o restante do e-mail. Nós vamos fazer isso para os codificadores. Isso, na época, parecia uma ideia maluca. E aí nós custeamos eles, e eles levantaram muito mais dinheiro depois disso. E hoje, mais de um milhão de desenvolvedores, a todo mês, eles têm isso plugado automaticamente no seu computador e estão escrevendo código com isso. Mais de 1% de todos os códigos de software globais estão sendo gerados automaticamente pelo Tab9. A minha questão é que isso é uma tecnologia incrível. Agora, eles têm algumas das melhores empresas do mundo usando isso. O maior player, juntamente com a Microsoft, é o Co-Pilot, mas é muito tarde para tentar parar essa empresa hoje. A Anima faz algo diferente, mas também similar no espaço IA. Então, isso otimiza os desenvolvedores de front-end e vai do design ao código. Eles estão em uma parceria com o Figma e outros que também querem conversar com eles. Eu acho que a Adobe também. Isso também é um espaço muito aquecido agora, mas apenas fazer tecnologia GPT hoje é o jogo de ontem para uma empresa no estágio de semente. Precisamos olhar agora os derivativos disso. Barak, qual a sua visão? Eu concordo com o Giuda que há áreas de IA que não investiríamos, porque essas startups não estão mais adequadas para isso. Criar uma nova LLM será muito intenso quanto a capital e ter uma grande discussão com relação a open source. e isso cria questionamentos quanto a cobrar pelos serviços. Mas existem grandes lacunas e as empresas precisam agora colocar isso na mão dos seus clientes. Por exemplo, como que você treina o chat GPT para refletir o tom da corporação? Como treinar para respeitar os regulamentos da empresa? Há um incidente que foi publicado há duas semanas, onde um consumidor basicamente enganou o chat GPT que a Chevrolet estava usando para vender um caminhão por um dólar. Não exatamente cyber, mas isso dará origem a talvez uma nova indústria. Eu defendo que ainda há oportunidade para startups que combinem conhecimentos de domínio profundo juntamente com o chat GPT e a tecnologia LLM. Um bom exemplo é a Daryl, que é uma empresa da esfera jurídica e eles estão combinando seu conhecimento profundo com a tecnologia IA para analisar toda a web, para buscar violações cibernéticas. Eles buscam sinais que podem ser tweets, estudos acadêmicos, mas você só pode fazer isso com machine learning para capturar esse conhecimento. Quando eles identificam uma violação, aí eles vendem isso para um escritório importante nos Estados Unidos e aí eles compartilham os proventos da ação com a empresa. E aí eles fecharam o ano com bastante receita. Então, eles usam machine learning para criar inferências e mapear todos os Estados Unidos. Então, precisamos entender o que está abaixo da superfície, o que é crítico para a indústria de construção civil. São mercados trilionários e isso é bastante empolgante também. Essa empresa está baseada nos Estados Unidos ou tanto Israel e Estados Unidos? As duas estão envolvidas nos dois países. Além da IA, eu começo com você, Barak. Outras tendências empolgantes de inovação que estamos vendo hoje, que você vê em as empresas que você está investindo, além de IA, nós vimos Fintech, dados e cyber. Para diferenciar nesse mundo de IA, você vai precisar de acesso para dados proprietários. Isso pode ser uma grande vantagem e isso melhorará os resultados de IA. Há empresas valiosas a serem criadas nesse domínio de dados. Em Fintech, podemos identificar grandes lacunas. Fade criou uma plataforma de seguro de viagem, considerando a ruptura nas viagens globais, que começou com o Covid, mas persiste até hoje. Ao combinar a IA na forma de capabilidade de chat e inteligência, junto com uma plataforma financeira para vender seguro, você pode criar um negócio bem bacana. E a gente continua a ver empresas assim em diferentes verticais. Giuda, eu chutaria algo na área de cyber. Eu vou lhe dar um exemplo. Você mencionou a grande onda de IA e chat de EPT. Mas estamos ouvindo de vários executivos de empresas dos Top 500. Eles têm uma reunião, eles dizem, olha, isso é fantástico, por que não usamos isso? Ou mais do que isso, isso é preocupante, nós vamos sair do mercado. O que eles vão fazer? Eles não vão conseguir contratar centenas de milhares de pessoas para concorrer. Eles precisam usar a tecnologia para proteger seus negócios, ou usar isso para tornar os negócios mais lucrativos. Então, eles pegam seus maiores cientistas de dados, perguntam, podemos fazer isso? E muita coisa é open source. Eles podem pegar Lama, T5, Python. Tem muitas LLMs que você pode baixar open source e tentar usar. Onde que eles ficam emperrados? Quando eles começam a ver os seus próprios dados na sua infraestrutura, e onde está a tecnologia. E a lacuna aqui é gigantesca. E isso foi construído ao longo de 20 anos. Ninguém sabe como reorganizar a infraestrutura dos seus dados para se adequar a essa nova tecnologia. E a lacuna entre esses dois é a diferença, em alguns casos, deles falirem ou aumentarem dramaticamente a lucratividade. Então, estamos muito bullish na área de tentar criar tecnologias que possam fechar essa lacuna. Então, limpar os dados para que você possa usar todos os dados para rodar todo tipo de tecnologia, reduzir o seu destaque de infraestrutura para trabalhar em uma determinada velocidade. Nós investimos em duas empresas para fechar essa lacuna desde 7 de outubro. Nós lançamos um programa que foca unicamente em dados para fazer isso com 20 executivos de empresas globais S&P. E aí eles se tornam parceiros de projeto para novas startups. Então, a aplicação de chat GPT, eu acho que vai ser muito mais desafiadora e mais difícil. Muito obrigado. Barak. Do lado Fintech, vimos um desenvolvimento diferente em diferentes setores em anos recentes. Neobank, bancos consumidores, se deparando com desafios maiores que o setor de pagamentos. e diferentes empresas de tecnologia de seguros crescendo com economia de unidades, outras não crescendo tão bem assim. Então, qual é o seu foco nos serviços financeiros e aplicando tecnologia a isso? Quando você falou sobre economia, nem todas as Fintechs são criadas iguais. Se você cria uma Fintech de seguros e você opera no modelo MGA, você recebe uma comissão em cada pólice vendida. E aí você incorre em todos os custos de adquirir clientes. Se você for para um mercado não tão concorrido, você pode dobrar isso. E porque não está tão congestionado, o seu custo de aquisição é muito menor. Então, o seu retorno sobre investimento pode ser enorme. Em Fintech, olhamos empresas que ajudam as empresas a recuperar receitas perdidas. Eles já adquiriram um cliente, mas estão perdendo dinheiro. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um problema chamado de... Você pedir estorno de uma compra feita no cartão de crédito. Então, o cliente vai lá, ele compra alguma coisa e no dia seguinte ele diz que ele nunca recebeu o produto. Então, é muito difícil você criar isso. Então, muitos operadores de cartão, eles simplesmente abrem mão desse dinheiro. Isso pode ser 10% da sua receita. Então, a nossa empresa, ela entra lá e garante ao comerciante que ele vai recuperar isso. Então, se recuperar, eles vão repassar 30%. Você pode montar um grande programa, se você for inteligente, e você aplicar a tecnologia de IA para operacionalizar isso. A gente não está procurando os casos óbvios, mas sim casos como este que você consegue uma boa economia. Uma pergunta relacionada à nossa parte do globo. Há empresários na sua base que estão olhando para o mercado latino-americano, para a nossa região, e quais são essas áreas? Sim. As nossas empresas, elas alcançam a América Latina geralmente através de um parceiro multinacional, pode ser Google, Walmart, etc., através de seus parceiros. Também nós vendemos para as linhas aéreas Latam, a Coca-Cola, nos levou dos Estados Unidos para o México, e de lá podemos distribuir adiante. Mas, de uma forma geral, Latam é um potencial ainda intocado, e estamos muito empolgados com essa oportunidade, nesse chamado Oceano Azul, para trazer inovações israelenses e acoplado ao grande mercado que a América Latina oferece. Eu reforço o que o Barack mencionou. As empresas em carteira que trabalham com a Latam sempre fizeram isso através de um parceiro multinacional. Aqueles que já fizeram isso, fizeram isso com a Mastercard, com Visa, Pepsi, com uma subsidiária do Walmart, e eu acho que faz sentido, porque se você for israelense, você escuta sobre esses grandes mercados, mas é muito difícil pensar em como navegá-los. Então, a oportunidade aqui é muito grande. Defendo que, se há pessoas que podem lançar tecnologia israelense, provavelmente está no seu interesse de procurar esses parceiros israelenses e trazer isso para a América Latina, certamente há uma grande oportunidade aqui. Vocês dois mencionaram e discutimos aqui o impacto de alta inflação e altas taxas de juros nesse ecossistema de venture capital e a desaceleração de atividades. Tanto nos Estados Unidos e na América Latina, a gente tem sentido isso nos últimos dois anos. Mas há muitos motivos para estarmos otimistas com a tecnologia israelense. Falamos sobre a resiliência das equipes, as culturas, a força da inovação israelense em geral. Vocês podem comentar sobre as suas perspectivas para os próximos anos como alecadores de capital. Sempre vemos Israel como uma forma interessante de ter exposição à inovação e tecnologia com muito menos concorrência do que os mercados americanos, por exemplo, em algumas situações, os investidores, eles têm tido mais exposição ao crescimento de estágio mais tardio. Então, vocês podem comentar sobre as suas perspectivas para os anos vindouros sobre o que nós acabamos de discutir. Três pontos. Primeiro, como uma empresa de venture capital, diferente de um hedge fund, onde é fluido e você compra e vende todo dia, o capital é de longo prazo e, por natureza, você vai investir através de ciclos. Como gestor de fundo, você vai tentar acertar o timing para que você coloque capital em algum momento do ciclo. Você não vai sempre acertar. Você vai investir capital em certos momentos. Então, agora nós vamos ter um resultado muito bom em 2023, 2024, 2025. E aí a gente tenta vender as empresas ou vender as empresas em períodos como 2020, 2021. em 2021 nós vendemos quatro empresas que, na época, representavam um grande percentual da nossa carteira. Hoje nós temos algumas empresas com ofertas de aquisição, mas preferimos não vendê-las. Mas, como gestor, nós temos o privilégio de tentar acertar o timing das duas pontas. Eu estou otimista, sim. Agora não é o mercado ideal de IPO, mas é o momento certo para investir em investimento de semente. O segundo ponto. De um ambiente competitivo, eu diria que, hoje, como gestor de ativos, você não vai receber os melhores negócios e os melhores empreendedores, mas os empreendedores, hoje, têm menos concorrência quando eles lançam esses negócios. O que nós vimos em 2021, nós tínhamos dez equipes buscando a mesma ideia. Hoje, você tem duas ou três que são financiadas e as outras sete, não. As empresas estarão melhor colocadas para terem melhores resultados. Finalmente, como um venture capitalist, precisamos ajudar os empresários a navegar através desse período de volatilidade. Em 2020, 2021 e 2022, você está dizendo, olha, precisamos ter uma visão mais tática e aí você explica, o mercado vai voltar e aí precisamos discutir a estrutura de custo, mas temos essa perspectiva e tentamos balancear essa visão para eles também. Barak. Eu acrescento que como gestores de riqueza, independente de ser uma instituição ou uma família, você tem várias frentes de investimento e uma pequena parcela vai para venture capital. E isso é altíssimo risco para startups. Essas são apostas de alto risco, você entra nos primórdios e aí, se bem sucedido, isso vai ter resultados bilionários ou milionários. E aí, a gente vê crescimento de 10, 15 milhões em poucos anos. Então, os gestores não podem esperar os resultados rápidos, mas eles precisam realmente curtir isso e aí você consegue os bons resultados. Senhores, foi muito gostoso ter essa discussão muito informativo, alguma coisa que deixamos de discutir que vale a pena mencionar antes de encerrarmos? É o elefante na sala. É um pouquinho controverso. Somos humanos, consumimos mídia, mídia social e notícias. Existe uma grande desconexão entre o que está sendo transmitido sobre Israel e existe também a realidade. Somos pessoas boas, estamos lutando pela nossa sobrevivência e todos nós queremos uma região pacífica e isso cria também a arbitragem. Por isso que pode ser interessante investir em Israel nesse momento, porque algumas pessoas estão na lateral do campo. A última coisa, qual é a esperança à Arábia Saudita? Quando você olha através da água, você vê a Arábia Saudita da extremidade de sul de Israel. Nessa guerra, os sauditas estão dizendo que queremos continuar de onde nós largamos. Os combustíveis fósseis vão acabar em 2060. a Arábia Saudita e outros países, eles precisam fazer a transição para um outro tipo de economia. Nós já convertemos o deserto numa potência, é isso que eles querem. Então, eu realmente estou otimista para os próximos anos. pegando carona no que o Baraque disse, a mídia não tem sido bondosa com Israel, mas nunca houve uma guerra na história de Israel que não fosse altamente discutida. muitas coisas que não estão sendo ditas e que eles estão fazendo e nos bastidores estamos ouvindo coisas realmente incríveis. Outra coisa que você mencionou, muita tecnologia israelense vem das forças militares e Israel nunca investiu tanto nas forças armadas como fez nos últimos meses e que fará nos próximos dois anos. 2 bilhões de shekels vão ser investidos nos próximos anos e isso vai melhorar o nosso ecossistema. E um último ponto, historicamente, Israel e países latino-americanos têm tido ótimas relações. Um que isso gerou ótimos negócios para as duas regiões e isso só vai crescer nos próximos anos. Essa é uma forma maravilhosa para nós fecharmos isso. Eu adoro esse otimismo e realmente aguardamos poder voltar para Israel no ano que vem e estar no seu país com clientes e amigos e uma mensagem para todos os que nos ouvem. Empresários, empreendedores, por favor, entrem em contato com os seus representantes PTG se vocês quiserem discutir mais com o Duda ou o Barak. Mais uma vez, senhores, muito obrigado e foi ótimo e espero vê-los em breve esse ano ainda. Muito obrigado. Até mais. Eu acho que nós concluímos aqui. muito bom. Obrigado. Obrigado.